Não tiveram, para começar na apresentação do DRT, três alternativas que é necessário para um projeto que é semelhador. Um único projeto, 340 milhões, e tudo está sendo produzido como nós estamos vendo. A Câmara não aprovou em sessão extraordinária, em regime de urgência, urgentíssimo, é isso? Se questionou essa questão das alternativas do transporte lá. Por que não o bondinho de Missouri, de Genévoa, como ela falou? Algo extremamente eficiente, moderno, bonito, confortável, por que não se discutiu isso? Qual o custo que seria do bondinho ao invés desse alimento? A questão das ferrovias que o Victor falou, falando dos bondinhos, nós estamos falando das ferrovias. Então eu imagino que a proposta da criação da comissão, seja permanente, seja temporária, ela é válida. Mas para discutir sim a questão da comissão, eu pergunto, o que nos impediu até hoje de discutir com a prefeitura, com os donos de empresas de ônibus, independente do que faz, o que se discutiu, o que se cobrou através desse conceito da poluição atmosférica, por exemplo? Nada. Então se a gente não cobrou nada em relação a essa política, a questão do controle social, como isso, naturalmente vai chegar uma redução da paríquia. Há roubalheira, há tudo o que se indicou aqui, de questões, eu acredito que haja sim por isso, que é tudo por um caro tão ruim, mais uma vez, a voz das ruas está chamando para isso, então acho que os conselhos têm que buscar essas questões, tão poluídos, já pagados, é um passivo que eles estão deixando, passivo porque é a única coisa que não presteve, é o crime que fica aí, eternamente nós podemos cobrar. Acho que é o único que nós podemos cobrar. Olá, boa tarde. Meu nome é Mário Graves Borges, eu estou aqui, eu sou do fórum, eu sou relator do fórum de escola de cultura, sou do conselho de escola de cultura e sou do Contepact, onde eu vi uma reunião de manhã. Infelizmente, eu cheguei aqui de carro, viu, Pedro? Infelizmente, não teria dado pena de sair, algo sai, está aqui para cá, ainda vou usar o carro para ir ao Instituto, eu vou fazer uma pesquisa para a gente ver. Eu acho que o que eu vi, o que eu vi a partir disso, eu acho que a coisa é absolutamente brilhante. Eu tenho 65 anos, daqui a pouco, e nunca vi, nem em 61, nem em 64, nem em 68, nem em 79, ninguém cercado o palácio presidencial que já era em Brasília, nem o Congresso Nacional. De modo que sim, a coisa está fervendo. O que vai acontecer, a gente não sabe. Quando o Olímpio Forno Filho machucou sem pedir licença para ninguém, pegou as suas trocas, machucou o Brasil, o João Beldor, Marques, do lado, fugiu, ele disse que ele queria derrubar o presidente da República, e que os generais ficaram lá 20 anos, e não dois meses. Então, a gente, realmente, não sabe o que vai acontecer nas ruas. Eu espero que seja coisa boa. O que está sendo cobrado, é exatamente o que você está dizendo aqui. Se a gente não esquecer o que a gente está dizendo, eles não forem em frente, a gente chega lá. Eu acho profundamente propício, ninguém perguntou uma sugestão, eu estou aqui como visitante, só quero achar como sugestão, é maravilhoso ser feito isso. E a questão da tarifa é fundamental. Eu acho que o que é o mais inteligente, esses locais de sustentabilidade. Aliás, será que as pessoas sabem o que é sustentabilidade? Eu tenho alunos, eu vou citar, inclusive, eu tenho alunos, pessoas que eu amo profundamente, são de escolas cujas tarifas mensais são mais caras que certas universidades. Por exemplo, as escolas por supermercades, por exemplo, as escolas por comunitário, por exemplo. Eles não sabem o que é 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 a sustentabilidade. Sustentabilidade, quer dizer, o econômico, o ecológico, o cultural e o social. E a gente acaba ficando só no financeiro. Eu só quero, para finalizar, eu acho que vocês fossem falar do que iria dizer, mas o líder psicografou. É o seguinte, vamos juntar os conselhos. A discussão de hoje e de manhã foi pertinentíssima, foi sobre esse bem tombado, tragado. E a briga que eu comprei lá é o seguinte, é que eles estão querendo fazer jardim suspenso, jardim suspenso das Babilônias, para construir prédios mais altos, essencialmente é o que vai acontecer, perto do Mosque. E é exatamente esse tipo de problema que a gente está discutindo. Cadê? Metade do camuí foi embora outro dia. E o bote é sair na... Já o cembeu. Exatamente. Então, vamos juntar, e só para finalizar, o conselho quando é parte é deliberativo, e o conselho de cultura é deliberativo enquanto equilíbrio. Então, é interessante a consultiva séria nos países. Agora, o deliberativo, inclusive, não se responsabiliza, nós nos tornamos responsáveis das nossas decisões juridicamente. Com o público. Com o público. Obrigado. Vamos lá, Ernst. Então, em relação à proposta, eu também acho bastante fácil, eu acho que muito sério, e até como temos que ver, isso discute mobilidade urbana, que fez possível, uma vez que, afetado totalmente para a questão de a proposta, a mobilidade urbana em si, com isso, eu acho que foi muito feliz a proposta. Em relação à tarifa, que é uma discussão, eu também acho que muito seria ideal, porque no estudo que vai se fazer, no debate que vai se fazer, vai se discutir as tarifas, vai se discutir, então, eu acho que é uma coisa que já ficou fora, eu acho que é uma maioria aqui, já ficou fora a questão tarifária, discutir especificamente a questão tarifária. Aí pode-se fazer a ideia de proposta de ter um Mário ou ter um líder, de se juntar os conselhos, para discutir especificamente a tarifa. Eu posso dizer isso, porque se eu, se tivesse os ônibus aqui, que atendessem, ou a mobilidade urbana de atendessem, eu sempre um cara mais experiente, porque sem carro, eu não consigo nos envolver. Dou aula e um junte aí. Trabalho em campinas, e participo de vários conselhos, de várias atividades, então eu estaria paralisado, não teria como terá sem carro. E se tiver o transporte urbano de qualidade, que respeite as regras ambientais, seria muito bom. Eu sou, conta só a questão tarifica, em específico, e no mais, é muito feliz a proposta. Roseli, por exemplo. Então, eu gostaria de ter um momento que eu ouviu o nosso grupo, que eu gostaria de a gente concor, porque eu acho que é uma discussão relevante, acho importante, que a gente saia daqui com a condição aprovada. A tarifa, obviamente, faz parte dessa discussão. Pode não estar explícito aí, mas se a gente falar de sustentabilidade, nós vamos chegar a esse tempo, mas não tem isso que é tarifa, porque é impressionante, não é só o transporte de moto, que é mais barato, do que o transporte público, o transporte individual de carro, também é mais barato, do que o transporte público. Quer dizer, tem alguma coisa de errado nisso. Então, eu acho que sim, para a gente tentar compatibilizar aí, as preocupações de todo mundo, as posturas, as falas, acho que a gente podia deixar, em vez de especificar tarifa, colocar como sustentabilidade. porque isso necessariamente, inclui a questão da tarifa. E essa questão, eu tenho que fazer uma discussão, com os outros conselhos, que acho que é, com a proposta. Então, continuar, eu só queria fazer uma proposta de encaminhamento, um ponto desse, um ponto desse, só a gente exclui a questão da tarifa, especificamente, amplia, apenas a mobilidade urbana, e eu ia sugerir o seguinte, eu tenho que ter essa comissão especial, com a mobilidade urbana, e sustentabilidade, que o conselho não se pode viver. E aí, a gente também, então, considerando que esse é o caráter, que foi falado aí, inverter a proposta, de que em vez dela ser, temporária, de seis meses, ela seja permanente, como as outras professoras. Tudo bem? São técnicos. Exato. E se quer ser comissão especial, é comissão técnico. poderia ser econômica, perdão, ambiental e econômica, e vai chegar na tarde. Eu tenho uma discussão, peraí? Eu não apete o meu. Em relação ao, a união, a inter, o diálogo, inter, intersetorial, não interconselhos, difícil de sair, interconselhos, a gente está propondo uma redação aqui, para que esta própria, proposta, contendo em, explicação, porque não tem isso explícito, no regramento atual, então, a gente precisa dizer. Tá, então vamos lá. Tem mais, em votação, o parecer, com os ajustes aí, sugeridos. A resolução, então, em votação, a resolução número 2, 2013, então, com os ajustes aí, sugeridos. Desfavoráveis, permanece como estão. e o parágrafo, qual é o custo de transporte. Eu estou tirando. Acho que vocês estão vendo que eu estou tirando, né? Estou fazendo um recadente, que eu sei, para aí. A gente usa o mesmo, o mecânico da internet. Isso. E vai ser também, o Raul, incluir na ata, para o alinhão tirar. A gente já pode incluir, em especial, o secretário executivo, e mais, quem mais for, como nós temos aqui, para hoje, inclusive, para que esse texto, esse texto já vai para a internet. Em votação, a resolução, já estão conectados aqui, desculpa, já está na internet. Estamos operando nela. Em votação, a resolução número 2, de 2013, com as sugestões discutidas. Desfavoráveis, permanece como estão. Contrários, abstensões. Eu vou me abstir, justificar, eu não recebo esse texto, valeu. Confesso que o que eu li aí, eu gostei, mas eu não queria, de plena consciência, eu li assim, por isso que eu sugerei, até de uma hora, depois a gente aprovar. Vamos aprovar. Olha, nós estamos com o horário apertado, eu queria sugerir o seguinte, que a gente ver desse ponto de pauta aqui, só uma pergunta, o secretário, não, não vai vir, né? Tá. Se vier, não deixa ele entrar agora. se vier, fecha a porta e fala agora. É o seguinte, nós estamos com o horário apertado, eu posso querer, dar uma justificativa, não, nós mandamos um convite, não é o tempo correto, enfim, acho que é isso. porque eu não tinha tempo. Vou abrir a palavra para o Nelson. O senador, talvez não é que não tem o tempo, não tem a ver a gente, não tem a ver, eu posso escondar de muita coisa, mas uma coisa eu acho que tem a ver, a gente vai ter que tratar, o conselho, realmente, como secretário, como secretário, como secretário. Então, eu acho que a gente tem que ter um bom também, de consenso, de compreender as agendas recorridas, recorruadas, do secretário. Foi chamado, foi chamado perfeito para poder ir até o Dive, para poder ir até o Dive, uma agenda que estava vaga, certo? Para hoje, foi consultado via telefone pelo secretário, mas que foi preenchida por essa exigência do prefeito de ir até a superintendência do Dive para resolver questões das agendas, das agendas e de granagem de sassoreamento da Lula da Parada. Então, ele não pôde vir, deixou esta justificativa. E me parece que a secretária dele ligou, não sei para quem, se que eu moro é o presidente, mas houve uma justificativa que não foi feita, como que também foi feita, não foi feita, o convite não chegou para nós também dessa vez. Daquela vez, chegou muito em cima da hora, mas dessa vez... Não chegou dessa vez? Não. Chegou. A Jennifer disse, eu saí de lá, de um grandinho, para cá, falei que chegou a nossa organização, não chegou nada. Então, se chegou, eu acho que é ótimo que você comprove isso, porque, por isso, eu não tenho problema interno, mas que eu não tinha informação que não chegou, não tinha protocolado. Não tinha protocolado, se eu não tinha protocolado. duas semanas atrás foi indicado como aconteceu o seguinte, gente, todo mundo viu que essa pauta chegou ontem, para todo mundo, ficou faltando o endereço. Quando o presidente Rafael me pediu para comunicar o secretário de com o Ernesto Nascimento com ela, você fez contato com a Jennifer, deixando a data registrada, naquele momento ele já falou que não iria poder vir, já passou para nós que não poderia vir, e ficou faltando mandar o ofício por escrito, foi mandado, deve estar chegando lá agora, por causa do, do, ontem que foi revelado para mim que ia ser aqui, mas assim, a data, e que estava incluído na pauta, a Jennifer ficou ciente disso. Então, mandou-se isso para mim, para o lado, quando estava vivo, eu não quero, eu quero que isso seja esclarecido. o convite foi feito, assim, acho que o convite foi feito em duas ocasiões, eu queria propor o seguinte, inclusive, como encaminhamento, é, há uma série de questões a serem discutidas que se relacionam à questão da Secretaria de Serviço Público. E esse, o condeno, ouvido o secretário ou não, vai ter que se manifestar em algum momento sobre as questões das temáticas. São várias, são várias. Eu queria propor o seguinte, que a gente tirasse uma comissão que elaborasse um documento, um parecer do condeno, face às, as atribuições da Secretaria de Serviço Público e de que maneira o condeno pode, de alguma maneira, se manifestar. Eu queria propor isso, que a gente tire isso, porque senão a gente vai levantar, abrir a caixa de Pandora, aqui vai surgir um monte de questões e a gente não vai avançar. Eu só queria fazer essa proposta de encaminhamento. Rafael, o senhor adange à harmonização, especificamente, eu vou encontrar essa sua proposta. Porque já existe, já, um ano, deu, que a gente encaminhou para o Ministério Público? Mais. Então pronto, chega de conversa, vamos lá para o Ministério Público logo, que cobrar, que tenha a resposta para a gente ficar lá. Eu estou por isso, que é tanto válido para a gestão anterior como essa gestão. Não, o que quer dizer? É a questão da autorização do município. Não, eu não acho. Não, eu não acho. Não, mas eu acho que, assim, na verdade, uma coisa não é que... Não, 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 não. Eu não estou propondo o contrário de você. Mas é só o secretário, certo. Eu estou propondo... Eu não estou propondo o contrário de você, não. A questão é o seguinte. Existe uma série de questões que a gente gostaria de debater com o secretário. Uma série de questões que a gente gostaria de questionar o secretário, conversar, explicitar para ele. Ele, mais uma vez, não veio. Então é o seguinte, o que eu gostaria de fazer era o seguinte, era propor uma comissão que vai poder elaborar um relatório, que nós vamos discutir aqui, o que não impede de, nas temáticas que já há um brutal consenso aqui, que a gente vá ao Ministério Público, pelas questões que qualquer uma aqui achar pertinente, só que a gente... Existe outras temáticas, além da agonização. Tem resíduos... Por exemplo, hoje, não sei se vocês viram pela imprensa, mais uma vez, a Prefeitura de Campinas está insistindo na contratação de uma empresa de eixo sem o plano municipal de saneamento básico, de resensórios. Mais uma vez, entendeu? Mais uma vez, as coisas estão acontecendo do mesmo jeito como sempre aconteceram. Enfim, há uma série de questões para se debatir. O que eu queria sugerir? Se a gente conseguisse tirar uma comissão, agora, se tem repente que não tiverem conselheiros inicializados em propor isso, a gente suspende a pauta e a gente vai continuar insistindo na mesma temática pela posição de resíduos e pelas outras comissões, pela comissão de carbonização, para continuar, para continuar, temos que avançar. É isso. por exemplo, no próximo, talvez a gente já chame o secretário de cultura como foi colocado. Então, a gente não dá para ficar toda a pauta, isso. Então, a gente tem que caminhar, porque foi um encaminhamento mais consistente. Aí, o condeno, porque assim, o condeno, na verdade, na reunião passada, a gente tirou uma moção repudiando a postura do secretário, etc, etc. foi encaminhado a prefeitura e ia ser encaminhado inclusive ao prefeito. Sim. Houve uma discussão. Aí, acontece o seguinte, o que acontece? O que nós precisamos fazer? Avançar. Qual é a opinião do condeno sobre os trabalhos da Secretaria de Serviços Públicos? Eu acho que não tem que fazer isso, porque ainda, mesmo com o secretário, a gente está convidado a vir, mais uma vez, a gente explicar o que a gente apresentava. Eu queria propor isso, uma comissão, que eu acho que tem que ter alguém de resíduos sólidos, principalmente, ou a gente deixa a carga das comissões. A comissão de praça, a comissão de resíduos, a comissão de política, as comissões se manifestem a respeito da Secretaria de Serviços Públicos. É o caminho. Bom, eu quero dizer que, pessoalmente, eu não concordo com esse caminho. Eu acho que eu vou disparar no Facebook para começar a fazer manifestação. Ah, não, mas esse caminho não exclui isso. Não, eu espero, porque, assim, esse caminho a gente não vai ter mais. Olha, Rafael, desde o ano passado nós estamos batendo na peta, não dou nada. Mas qual o nível que eu digo? Eu acho que, por exemplo, essa questão, se o prefeito já mostrou a agenda, o próprio prefeito não está dando importância. Se o secretário vem aqui, não, então, todas as pessoas, vamos ser mais com o dente. Eu que sou mais importante, não vou entender. Inclusive, Miriam e Tereza, manifestem aí, porque eu estou fazendo o papel de vocês aqui no consul. mas todos nós somos cidadãos mesmo. Todo mundo tem que fazer o seu papel. Como é que você faz o seguinte? Cada um tem que fazer o seu papel. Olha, cada um faz o seu papel. A questão de ordem, meu ZDF, a questão de ordem, nós temos que encaminhar alguma coisa. Nós temos que encaminhar alguma coisa. Eu entendo e me solidarizo e compartilho com a mesma indignação. Com a mesma indignação. A questão é a seguinte, o que a gente faz? Entende? Essa é a questão. O que a gente faz? Certo? A gente já viu que o secretário está recorrentemente não tratando o poder do governo do conselho. Por que a gente não chama o prefeito para o secretário? A gente invade o quarto andar. Em pronto, você quer uma coisa? A gente invade. Eu vou filmando, a gente invade. Pronto, acabou. Agora é com a gente. Pronto. É isso. É isso. Esse é confinante para você. Faça o ofício ao prefeito convidando, informando o que está acontecendo e solicitando o congresso dos dois. Isso mesmo. Ou a gente invade. Agora está todo mundo na rua. Os caras estão morrendo de medo. Eles falam que se não vêm, se eles podem ir uma vez por mês. Pois a gente pega, tira do nosso tempo, do nosso trabalho para ajudar quem está ganhando para isso e vai uma, duas vezes por semana lá, eles vão ver. Nós estamos muito ocupados porque nós não podemos ir uma vez por mês. Vamos ver se a gente pode ir. Vamos ver, tem que ir. como se a gente não fosse o público. Não, nós estamos tomando sorvete de medo. É um desrespeito. O que você propôs, presidente, as condições através dela para elencar todas as demandas que nós temos. Ivan, eu vou com você no MP. Se amanhã o que você quiser pela comissão de autorização, nós vamos procurar o MP e pedir providência nesse sentido. Independente do que você propôs, fazer campanha, ir lá para a porta, tudo que me chamar eu vou também. E o ofício para o prefeito, acho que tudo vale. Mas a comissão, seja ela de resíduos, seja de autorização, seja de território, vai para o MP. Pode ir todas as comissões de uma única vez e tratar de temas individuais. Autorização, doutor. É o lixo. Essa questão do lixo já é vergonhosa. E todo mundo já falou, todo mundo fala. É o Carlinhos Cachoeira que tem o lixo, adormindo o lixo no Campinho. Até quando nós vamos aturar o Carlinhos Cachoeira mandando e fazendo isso, nos humilhando? O prefeito fingindo que não veio, o secretário fingindo que não é uma demanda dele? Essas perguntas têm que ser para o secretário. Se ele não vem, por quê? Ele tem envolvimento com alguém tranquilo que é tão lixo ou não? Ele tem que responder para nós. Ele não pode deixar essas dúvidas ficarem porque as falácias, a gente se hoje na internet com essa informação é muito perigosa. Então nós temos que ouvir dele. Ele tem envolvimento com a margem do lixo que é tão lixo ou não? Não tem. Mas não tem nem para o Paulo discutir. Então o que é que não está discutindo? Eles não querem ter. O que é que nos paga para trabalhar? Somos nós. É como se tu a Tereza vai ter máquinas, tem envolvimento com conta de máquina que vão procurar? Não, não tem. Essas dúvidas, eu fui lá, eles me chamam e fiquei confidoso. O secretário, todo estágio, ainda assessora dele, que é aquela Calamares, e curiosamente a Márcia, na última reunião, fez denúncias incriminando ela, dizendo que ela era envolvida com corrupção, contudo, reclamou o quanto de foto que eu tirei dela. Então nós vamos perguntar para ele, para ela, por que eles estão atendendo demanda de negócios, de empresários, de máquinas, que não estão atendendo as demandas da sociedade. O que nós somos aqui? Um representante da sociedade, um conselho de política pública. Então tem que falar claro, e os promotores ainda usados, como você colocou, tem que ser colocados na parede, os demente já estão cansados desses procuradores, que sempre não podem fazer, eu digo almoçar o cheiro, porque não tem estrutura, não lê o processo, porque não lê o processo, nós temos um processo pedido. Não lê o processo, ele vai se dar mal nessa. Eu avisei ele. O Ministério Público Federal, qual foi o processo? Abaeté. Do Abaeté. Um escargo naquilo lá. O promotor federal disse que não conseguiu ler o processo e arquivou. Ele não está com o chefe desse cara, ele tem envolvimento com a corrupção em Campinas também? Ou o MP? Não é Deus não, ele não está atento aos alertos. A sociedade tem que fazer funcionar tudo. Do faxineiro, do funcionário do Carlinhos Cachoeira, ao promotor de justiça. Tem que funcionar assim, senão não adianta. Alexandre. Rafael, fala lá. Só uma colocação. Parece que foi o vereador falando em São André. É. Presidente. Alexandre. Então, como a gente em continente interno ainda bato nele, porque instrumentalizar ele, por exemplo, com o aparato de que a gente tem dois aspectos no regimento. Um que é de convite, quando a gente está nas duas relações, e um outro de convocação, como acontece em comissões parlamentares e, de uma forma geral, se é convocado e aí é feito. Eu acho que a gente deveria fazer uma moção, essa moção ser publicada no diário oficial, que já foi feito com o convite diversas vezes, as datas que foram feitas, não julgando os motivos que levaram o secretário a não estar presente, que não é o caso de a gente discutir isso ao público dessa maneira, mas a gente convocando ele e induzindo as pautas que nós temos com a Secretaria de Serviços Públicos, que não é única exclusivamente a questão da arborização, dos parques, a gente tem a questão aí, na conferência da cidade, a gente já falou sobre o prêmio de exigência histórias, o qual foi desaprovado o projeto que foi mandado para lá. Então, eu faço essa proposta e também o seguinte, se entenderem, nós temos coluna no jornal, eu não posso falar pelo conselho no jornal, naturalmente, mas a gente pode escrever um editorial ou um artigo lá colocando o exemplo de relacionamento que deveria existir com a sociedade e a Abicamp como conselheira membro aqui não tem problema nenhum de colocar. Eu já falei que eu estou representando os empresários e que a gente está com carta branca lá para poder fazer o quê? O que é certo. Se o conselho concordar, e essa matéria naturalmente vem à presidência, à Secretaria Executiva, independente de ser um artigo direcionado ao nosso, mas até para a ciência de todo mundo, para não publicar algo diferente do que vocês têm concordância. Mas a moção, ela daria, sairia no diário oficial e isso vai deixar ele numa situação desconfortável perante, mesmo que ele marque uma reunião para um comitê com a comissão especial e lá, se ele não tem tempo de vir no pleno. então eu proponho que você subiu isso um texto de moção, Alexandre, para a gente votar até o final da reunião, pode ser? Oi? Um texto de moção? Sim. Aí a gente pode votar até o final dessa reunião. Então a gente já vai avançando para o próximo ponto de pauta. O Vitor propôs aqui a inversão do ponto de pauta para a comissão de análise territórica para o próximo ponto de pauta. Em votação, a alteração da ordem da comissão. A inversão do ponto de pauta. Não, a gente já está quase chegando às cinco horas. Me preocupo, isso vai urgente, senão a gente não tem eleição do pauta. Olha, só uma coisa. Então vamos lá, então a gente não perdeu. Só uma coisa. Nós trabalhamos vinte e tantos processos. Se ele não passar pelo pleno, pode. Não, gente, nós estamos em tempo ainda. Vamos lá. Então tá bom. Não, e aí a gente faz o que com o tempo que a gente ficou fazendo tudo isso? Tá, então vamos lá. Acho que tinha que inverter, começar a fazer isso no começo. Então tem a proposta de inversão. Lembrando que a gente vai ter que dar tempo. Como a gente, esses dois, quase dois anos, deu sempre tempo de cumprir todas as pautas. Vamos lá. Então, em votação, é uma alteração da pauta. Os favoráveis permanecem como estão. Contrários. Um voto contrário. Abstenções. Aprovado. Parabéns. Então, o bom momento que a gente faz essa apresentação é o Mário. Quem é o Mário? O Mário tá com problema de saúde na família, fora de campinas. ele me pediu que... São quatro aparecentes. São quatro aparecentes. São quatro. Eu não me lembro total. Não, não, não. É rápido. Foi rápido. Vamos tentar sobre a hora. Pena tem que subir e vou esse negócio para demorar para lidar para o nosso discurso. Inscreva-se lá. Inscreva-se. Inscreva-se. Obrigado.